Música Voltamos com o programa Encontro Marcado, falando hoje com o casal Paloma, Bastos e Alexson Schneider. Esse programa você pode assistir todos os dias ao meu dia e 20 e também às 20 horas. Programa Encontro Marcado, você tem esse encontro marcado comigo aqui na TV Câmara, canal 4.1. Nós estamos falando hoje com o casal sobre a história do B, a história do Bernardo. É uma história que sensibiliza muito, porque o Bernardo sofre de uma síndrome totalmente desconhecida, usa um medicamento muito caro e depende também de ajuda para a aquisição de alguns aparelhos. E exatamente por isso que nós estamos aqui. Mas nós vamos falar agora um pouquinho da campanha. Da campanha, Alexson, para você falar um pouquinho da campanha, como é que as pessoas podem contribuir, podem adquirir, vamos dizer assim, o ingresso para ir lá na feijoada. Falar um pouquinho da feijoada. Essa campanha vai estar acontecendo, essa feijoada vai estar acontecendo dia 16 de setembro, no espaço da Magno Fest, a partir de meio dia. Conto com vários artistas da terra que abraçaram a nossa causa e estão disponibilizando também a questão de ajudar mesmo, ajudar na campanha. Dentre eles, Thalita Sampaio, Jefferson Fernandes, os primos do forró, a Ender Oliver, Gustavo Braga, que dueto, imenso prazer. Mas, Paloma, eu gostaria de saber de você o seguinte, como é que a sociedade barreirense vem abraçando essa campanha? Até porque, eu já tenho ali, os artistas abraçaram. E como é que a sociedade está vendo tudo isso? A gente não esperava essa repercussão. Não só em Barreiras, na região inteira. Tem gente ajudando em Tabocas, em Brejo-Holândia, em Baianópolis, Cristópolis, Cotegipe, LEM. Em todos os lugares tem gente ajudando o B. E a gente não esperava uma repercussão tamanha. A gente está muito feliz com essa repercussão do Bernardo. E muito confiantes que agora a gente vai ter como tratar o B com qualidade de vida. A partir dessa campanha, vocês pretendem sair imediatamente com ele para um centro especializado em busca desse recurso? Sim. Depois da campanha, agora em novembro, a gente tem Brasília e Goiânia. Brasília no Hospital Sara, em Goiânia, com o neurologista dele e o intensivo, o Cuevas, que eu citei ali atrás. Ele vai ficar duas semanas em Goiânia fazendo isso. Aí ele volta para Barreiras, que é final de ano, dá uma parada em tudo. E em janeiro a gente vai a São Paulo com ele procurar uma neurogeneticista, especialista só na genética, para ver se a gente descobre a doença do bem. De acordo com o médico dele, existe algum risco eminente, vamos dizer assim, se não tiver um tratamento logo de imediato, existe algum risco, agravamento dessa situação? Tem. Tem um risco. O primeiro risco maior é o óbito, durante a crise convulsiva. O Bernardo convulsionava 35 minutos. Já chegou a convulsionar 35 minutos. E durante isso pode ter uma parada respiratória, alguma coisa que complique a situação dele. Graças a Deus nunca aconteceu. Além disso, existe a questão de que o cérebro dele é flexível até 3 anos de idade. Então, a gente tem que explorar isso até 3 anos de idade, que é onde ele tem mais chances de aprender. Então, a gente tem que intensivar as fisioterapias, fono, TO, tudo que a gente tiver de novidade motora no mercado, a gente vai tentar para o Bernardo ter uma qualidade de vida, para ele ir à escola, para ele poder passear. Ele não passeia, ele não vai a lugar nenhum, porque ele nem tem como ir, a gente não tem como carregar ele. Geralmente, quando a gente sai para algum lugar, ele tem que ficar em casa com a vovó, porque a gente não tem como levar ele nos braços ainda. Alexson, o que vai acontecer lá na Magno do dia 16, além da feijoada, o que vai, o movimento que vai ser feito? Olha, além da feijoada, a gente conta também com o artista, o palhaço Alecrim, e colocamos também brinquedos para a criançada. Vai ter brinquedos para a criançada, o palhaço vai estar lá fazendo pinturas, brincando mesmo com as crianças. Vai ter também comidas, bebidas, tudo isso em prol para arrecadar fundos para a melhoria da qualidade de vida do Bernardo. Mas, Paloma, nós já estamos no nosso último bloco, eu gostaria que você reforçasse um pouquinho também a questão da campanha, como as pessoas podem ajudar, podem contribuir, que você fizesse aí uma explanação de como as pessoas podem contribuir com vocês. Há várias formas de se ajudar alguém. A gente conta com o apoio da população barreirense para ajudar nosso filho nessa etapa tão difícil da nossa vida. E, para quem quiser mais informações sobre o caso do Bernardo, é só entrar em contato pelo telefone 77-99813-8855 ou 77-9934-6838, que vai falar comigo ou com o meu esposo. Tá, mas vamos falar mais um pouquinho da campanha da Feijoada. Você fala um pouquinho aí como é que as pessoas podem realmente contribuir participando dessa Feijoada. Você parece que Deus já vendeu 2 mil ingressos da Feijoada? É. Assim, quando a gente lançou a campanha, a gente estava num espaço menor. A gente teve que mudar porque a gente conseguiu vender mil ingressos em praticamente dois dias. Agora, a gente já tem mais 2 mil ingressos na rua. Além dos copinhos também, que estão fazendo sucesso, né? Eu, como mãe especial, sei quanto é difícil criar uma criança especial. Aí, a gente lançou a campanha do B com vários modos de ajudar. Inclusive, vamos lançar vários eventos, não só para ajudar o B, mas também as crianças da região que precisem de ajuda. Com eventos, carreatas, shows. E o que a gente puder fazer para arrecadar fundos para ajudar essas crianças no desenvolvimento, para o resto da vida deles, a gente vai fazer. Porque a gente sabe o quanto é difícil ter uma criança especial e não ter condição de arcar com o tratamento deles. Paloma, também, se alguém também sensibilizar com essa situação e querer também contribuir com o medicamento, também, acho que vocês aceitam, não é? Claro, a gente aceita, sim, pelo telefone. Entre em contato, chame a gente, a gente explica a situação. Vamos até quem quiser ouvir a história do B. A gente está aqui para contar a história do B. Inclusive, eu quero convidar vocês para conhecer o Instagram do Bernardo, arroba, mundo do, underline B, que conta toda a história de vida do Bernardo, desde novinho. E lá vocês vão poder acompanhar o quanto foi sofrido o nosso começo e a nossa trajetória até aqui. Nosso programa está chegando ao final, mas foi interessante ouvir, eu me sensibilizei muito com a sua história, eu li a história do B. Eu acho que é um momento difícil que o casal está passando. Até porque vocês têm uma perspectiva de ter um filho e tal, e de repente acontece isso. Mas isso acontece, são coisas da vida. Mas vocês têm aí três minutos, você para fazer os seus agradecimentos, para fazer mais algum apelo, e você também. Eu só quero agradecer a Deus e a todos que abraçaram a causa do Bernardo, a vocês da TV Câmara, que nos receberam muito bem, aos amigos do B, que só crescem a cada dia, está muito maior a campanha. Muita gratidão que nós, como os pais, temos em relação a isso. Sempre agradecer primeiramente a Deus, agradecer a você também, Modesto, por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouco dessa nossa causa, a toda a equipe da TV Câmara, e agradecer aos amigos, familiares, a todos que estão apoiando a gente, e estão nessa causa junto com nós. Pois é, eu gostaria de agradecer a vocês também, a gente ficou conhecendo a história, fizemos um programa diferente, e termina aqui mais um programa Encontro Marcado, vocês ouviram hoje a história do garoto Bernardo, do B, estamos aqui com os pais deles, assistam ao nosso programa, pelo YouTube, Programa Encontro Marcado com o Modesto, e também você pode assistir esse e outros programas, todos os dias, a meio-dia e 20, e às 20 horas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e até o próximo programa.